Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é de um assunto mais íntimo, então eu vou pedir para vocês colocarem as crianças para dormir, para a gente poder começar, ok? Combinado? Tudo certo já? Bom, justamente colocar as crianças para dormir é por onde eu vou começar, com o verbo dormir, e por quê? Sempre tem alguns erros aí na conjugação do verbo dormir, né? Então, vamos lá, no presente, eu durmo com U, né? Eu durmo, você dorme, nós dormimos, eles dormem, certo? E no passado, eu dormi, você dormiu, nós dormimos, eles dormiram, certo? Todos com a letra O, somente a primeira pessoa do presente que é irregular e se escreve com U, combinado? Então, tá bom. Depois, um erro muito comum é a palavra sono. Eu estou com muito sono hoje. É verdade, é verdade, eu estou com sono. Estou gravando cedo o vídeo para vocês. Então, é a palavra sono e sonho, né? Então, estou com sono, vou dormir, né? Estou com sono. Isso é bocejar, tá? Outra palavra, bocejar. Quando a gente faz isso, tá? Tá bom? Então, sono, estou com sono. E sonho, né? Eu falo assim, eu tive um sonho lindo essa noite, nossa, estava num lugar maravilhoso. Eu tive um sonho. Do verbo sonhar, eu sonhei com você. E aí, a preposição, né? Sonhar com, com alguém, com alguma coisa. Sonhei com a minha mãe, sonhei com a minha amiga, ok? Tá. E depois, o contrário do sonho, né? Um pesadelo. Nossa, tive um pesadelo terrível. Não consegui dormir essa noite, né? Acordei assustada, tive um pesadelo. Então, um exemplo de pesadelo. Essa noite eu tive um pesadelo horrível. Sonhei que meu cachorro tinha se transformado num gato selvagem. Bem selvagem. E ele tinha atacado todo mundo. Meu Deus do céu, que horror! Vocês tem cachorros também? Ou gatos que são bravos? É. Eu conheço também alguns. E quando a gente fica no meio da noite, já aconteceu com vocês, de estar lá... E vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro e não dorme. Isso se chama insônia. Olha a pronúncia. Insônia. Isso mesmo. Insônia. Aham. Então, tem muitas pessoas que sofrem de insônia, infelizmente. E quando o outro está querendo dormir e não consegue, você pode dizer o quê? Vou fazer um cafuné em você. Cafuné significa fazer um carinho. Um carinho na cabeça da outra pessoa, assim com a ponta dos dedos, né? E a pessoa vai adormecendo, vai ficando com muito sono e dorme. Cafuné é uma palavra de origem africana, mais precisamente do quimbundo em Angola. E o significado dela é justamente fazer um carinho, né? Um carinho com a ponta dos dedos. Vocês fazem cafuné? Tem alguma outra palavra para fazer isso no país de vocês? Ou não tem cafuné? Ninguém faz cafuné. Aqui nós temos. E agora, uma bem aconchegante, bem gostosa que nós usamos, é a dormir de conchinha. Dormir de conchinha. Concha para nós, é a concha do mar. Ela tem este formato. Então, quando dorme um atrás do outro, abraçado, né? Então, dorme de conchinha. É assim que nós falamos. E vocês? Como vocês falam aí no país de vocês? Dormir de conchinha também ou não? Eu sei que no inglês é diferente. Como que é? Escreva para mim aqui nos comentários, tá bom? E também escrevam se vocês já tiveram algum pesadelo muito estranho, muito horrível, esquisito, tá bom? Fica a tarefa aqui para vocês fazerem aqui nos comentários. Bem, estou com uma dor de cabeça agora. Eu vou dormir, tá bom? A gente continua numa próxima vez. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.